Olá, como vão vocês? Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Ju e hoje você vai aprender a fazer o origami de fantoche de Hello Kitty. Vamos lá? Para fazer este origami você vai precisar de uma folha de papel quadrado, canetinha preta e giz de ceras das cores amarelo e vermelho. Vamos dobrar o origami ao meio unindo essas duas pontinhas. Mais uma vez, dobre ao meio unindo as pontas dos dois lados. Vamos desdobrar voltando ao quadrado inicial. Esta pontinha de baixo, vamos dobrar bem ali no meio. Esta pontinha de cima, vamos dobrar aqui no meio também. Esta última dobra que a gente fez, vamos desdobrar. E este lado, vamos dobrar bem naquela marcação que a gente havia feito. Este lado, vamos dobrar naquela marcação. Ela vai ficar desse jeitinho assim. Neste outro lado, vamos fazer igualzinho. Vamos desdobrar. Este lado, vamos dobrar bem naquela marcação. E deste outro lado, vamos dobrar naquela marcação também. Vamos fazer uma dobra bem aqui. Esta pontinha, vamos dobrar com aquela outra pontinha. Vamos deixar o origami nesta posição. Onde está a base do triângulo, fica para cima. E a pontinha fica para baixo. Este lado, vamos dobrar bem ali ao meio. Este lado, vamos dobrar bem naquela marcação. Esta pontinha, vamos dobrar para cima. Vamos dobrar mais ou menos aqui. Ao dobrar, vamos deixar um pequeno espacinho nesta parte de baixo. Repare que a lateral da dobra deve ficar bem retinha. No outro lado, vamos repetir o mesmo passo. Veja que a dobra deve ficar bem alinhada, uma com a outra. Veja que esta dobra, ela vai ficar bem certinha. Nesta orelha e na outra. Vamos dobrar estas duas pontinhas destes dois lados também. E vamos seguir bem esta dobra que a gente fez. Veja como que eu vou fazer. Neste outro lado, vamos fazer igualzinho. Vamos fazer uma dobra bem aqui. Pegue apenas a primeira folha. E esta pontinha, vamos dobrar bem naquela marcação ao meio. Na parte de trás, vamos fazer igualzinho. E vamos utilizar como guia a dobra que a gente já fez em cima. Esta pontinha, vamos dobrar lá para dentro. Ela vai ficar desse jeitinho assim. Agora vamos virar o origami. Pegue a canetinha preta e vamos desenhar os olhinhos, o narizinho e os bigodinhos da Hello Kitty. E vamos fazer o lacinho também. Com o giz de cera amarelo, vamos pintar o narizinho. E com o giz de cera vermelho, vamos pintar o lacinho. E pronto! Aqui está o origami de fantoche de Hello Kitty. Parabéns! Você terminou o origami! E para brincar com o fantoche é muito fácil. Veja que logo abaixo tem um vão. Então é só você inserir a mão sobre esse vão. Agora é só brincar! Olha que fofinha que ficou! Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, ok? Se você gostou do vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal Aprenda Origami, se inscreva! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! Tchau, tchau!